Essa é a sessão em que nós estamos apreciando a MP 996, da chamada Casa Verde Amarela. Chamada de Verde Amarela, podemos dizer que se trata da forma como o governo Bolsonaro trata as cores, a bandeira, o povo brasileiro, vilipendiando os direitos mais fundamentais do povo brasileiro. O Casa Verde Amarela se trata, fundamentalmente, da extinção do Minha Casa Minha Vida. Coloca o Minha Casa Minha Vida dentro do Verde Amarela e, no Casa Verde Amarela, extingue o financiamento para unidades habitacionais de famílias até R$ 1.800,00. A chamada Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que, durante o período de contratação, nos governos Lula e Dilma, atingiam aproximadamente 50%, e um número muito expressivo dessa produção na chamada produção por entidades. Quero aqui saudar os movimentos de luta pela moradia, a Central de Movimentos Populares, o movimento, o MTST, Movimentos Trabalhadores Sem Teto, a União de Moradia Popular, conjunto de cooperativas da agricultura familiar, que executaram o Minha Casa Minha Vida Rural. E o que nós vimos foi que, com o golpe de 2016, o governo Bolsonaro ainda fez uma seleção, mas suspendeu desembolsos. E o governo Bolsonaro não contratou os empreendimentos selecionados durante o governo Temer. E o que nós temos, então, é um crescimento do déficit habitacional e um aumento da pobreza. Para nós termos ideia do que estamos falando em termos de investimento, o ano de 2015 foram aproximadamente R$ 25 bilhões executados no Minha Casa Minha Vida. Já no ano de 2020, R$ 1 bilhão, nós estamos, sem serem feitas as contratações dos projetos selecionados, dos empreendimentos selecionados, durante o governo Temer, estamos com um percentual muito grande de obras paralisadas, e o déficit habitacional crescendo, e o Casa Verde e Amarela não prevê financiamento na faixa 1. Somos a favor de que essa MP perca a sua vigência, o Minha Casa Minha Vida fique de pé, e vamos nos associar à luta dos movimentos por moradia, ao setor de construção civil, que tanto ganhou com o Minha Casa Minha Vida, para retomarmos os investimentos. Quero dizer que há uma série de empreendimentos precisando de desembolso no Brasil todo, cito aqui o Zumira, na Bahia, liderado pela União de Moradia, e dizer que esse verde e amarelo tem a nossa obstrução, vamos obstruir, vamos votar contra, e queremos derrotar mais essa vez, nessa oportunidade, o governo Bolsonaro. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.